Então, para começar, eu chamo o Álvaro Funcia Leme, que é o Coordenador de Gestão de Tecnologia da Informação da Presidência da Feucruz, que vai apresentar o primeiro painel, intitulado A Terceira Plataforma Computacional e a Convergência Digital. Novos Paradigmas para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Século XXI. Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade, diante da relevância das ações, dos projetos, do como fazer, que é, afinal de contas, do que cuida a gestão. Pedi desculpas inicialmente, porque a apresentação que eu vou fazer é uma apresentação um pouco longa, embora ela tenha um tempo adequado para o nosso projeto, e ela é uma apresentação densa, porque ela reflete um projeto que está sendo concluído e que começou há mais de três anos atrás. E eu quero passar um pouco mais rápido sobre a descrição do projeto para me concentrar no momento da aplicação. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, essa apresentação está dividida em cinco níveis. Mostrar por que fazer o projeto, quais são esses modelos de projeto de nuvem, mostrar os dois subprojetos que a compõem, a sala-cofre, o ambiente e o data center, e mostrar a política e as possibilidades de uso. Motivação. Por que esse projeto foi feito? Eu penso a vocês que leiam o conjunto de razões que existiam há três anos atrás e que continuam sendo, em boa parte, atuais. Isso foi um trabalho feito principalmente em 2002. É o nosso nível de risco. Continuando. Isso gera um problema grave com as auditorias de sequência e ameaça, muitas vezes, os gestores da instituição. Isto aqui paralisa a organização. Reforçando a questão do risco. Fotografia do que eram e ainda são, em parte, nossos data centers. Situação descorada, as quadras elétricas abertos. Requisitos ISO 27000, a BNT, muitas vezes inexistentes. Resultado do incêndio. Ocorrido em 2 de fevereiro de 2004, no CPD Central da Fiocruz. Lembrando que esse projeto é muito interior ao incêndio, mas ele, talvez, tenha demonstrado, de maneira mais clara, os riscos dessa situação. Bom, para isso, foi feito um projeto elaborado para construir a chamada nuvem, que, na verdade, é um centro de dados de computação em nuvem, na Fiocruz. Mostrando, rapidamente, a vocês que modelos de nuvem existem no mundo. Existe a chamada nuvem comunitária, usada por muitas organizações. Existe a nuvem pública, que vários dos nossos pesquisadores usam, no caso da Amazon, por exemplo. Existe uma nuvem própria, que foi opção feita para a Fiocruz, dada a natureza do conhecimento que ela gera, confidencialidade, gestão dos seus serviços. Existe um modelo misto. O primeiro subprojeto, o ambiente certificado, a melhor comparação que nós poderíamos fazer com uma organização de saúde, seria o NB3 de saúde, que suporta essa plataforma. Bom, na verdade, nós tínhamos um diagnóstico feito há bastante tempo. Em julho de 2012, esse diagnóstico foi levado ao vice-presidente, foi constituído um GT para estudar. Esse GT trabalhou durante quase um ano e meio para definir, estudando tanto na academia, como em benchmark do mercado, visitou organizações no Brasil e no exterior para poder formular essa proposta. Tivemos na Petrobras, Vale, no Google, em Redmond, no centro da Microsoft, em Xangai, para poder olhar como é que o mundo faz isso. As principais conclusões da análise desse GT. Leiam, por favor. Nós tivemos, portanto, que mudaram o modelo. Esse era o nosso modelo, as nossas condições. Ficou claro que não dava para reaproveitar nada. E a opção foi essa. O melhor padrão, o padrão Lambert alemão, uma sala cofre certificada, ISO 27000 e grupo NBR 15247. Isso foi feito em 2012, com previsão de expansão inicial para cinco anos. Está aí uma visão dela pronta. Nós estamos próximos disso já. Vocês vão ver. E está aí todos os principais problemas que ela evita e cobre. Uma particular atenção a esse ponto aqui. O Brasil é campeão mundial de campos magnéticos. Como todo mundo sabe, a energia eletromagnética é um problema grave, interfere gravemente com o processamento de dados. Ela possui todas essas certificações, desculpe, nacionais e internacionais. Então, aqui os custos do projeto. O ambiente e o data center para ser feito em três anos, 15, 16 e 17. Só para ter um parâmetro, o único projeto desse que existe em um ICT, em uma organização, em uma universidade de ciência e tecnologia, é o da USP, custou 200 milhões, feito em 10 anos, pela FAPESP, pela USP. Uma visão da planta com os ambientes, ela tem, quem já pôde visitar, ela tem uma primeira camada, onde você tem os no-breaks, os centros de telecom, a área de proteção e o ambiente central, onde fica o processador, os processadores. Uma visão dela pronta, está bem próxima disso, quem já esteve lá. Esse é o status do projeto no dia 2, 90%. E a nossa previsão de término tem que ser um pouco remanejada para 30%, por conta do corte da FINEP total das verbas para remanejamento da rede de internet, a rede com map de dados. Então, já adianto e alerto que entre 27 e 30 de novembro, nós vamos ter instabilidade ou paralisia de muitos serviços, porque são exatamente os dias do moving final para o novo data center. Que organizações utilizam esse projeto? Estão aí, basicamente, o judiciário brasileiro usa muito. Como eu disse, na área de ciência, tecnologia e universidades, apenas a USP tem um projeto similar, até o momento. Organizações privadas que trabalham sobre essa mesma plataforma. Algumas das maiores corporações brasileiras. O segundo subprojeto é o ambiente, o miolo, o novo centro de processamento de dados, virtualizado, integrado de alta densidade. Bom, o que é um data center, muitos sabem, mas é bom conceituar um pouco. Quais são as características fundamentais que esse modelo de data center? Dos vários modelos que nós estudamos, temos apresentações em outras camadas. Mas a opção foi pelo modelo que a NASA usa, porque tem uma característica. É o modelo que você pode gerenciar serviços sempre muito remotos. Vocês devem imaginar em Marte ou em Vênus como se faz. É um data center virtualizado de alta densidade sobre a plataforma OpenStack. OpenStack, que é o modelo mais multi-plataforma, multi-arrendatário que existe no mundo. Características principais desse local. Esses dois pontos aqui, nós temos enormes deficiências antes desse projeto aqui. E são pré-requisitos a BNT, para um data center. O que esse modelo viabiliza? O que muda com esse modelo? Você passa a trabalhar desta forma. Você para de pedir serviços, você tem um portal de serviços, onde você disponibiliza um conjunto de recursos. Você faz isso tudo rapidamente. E você tem instrumentos de medição para cada um desses vetores. Essa imagem foi uma imagem muito trabalhada, mas acho que ela sintetiza a natureza desse projeto. Um data center unificado que está se fazendo é isso. Ele pode ter serviços com equipamentos físicos, virtuais e em nuvem. Ele unifica esses três conceitos de estrutura, computação e gerenciamento. Ele tem essas três grandes características para o modelo de negócios, para a gente poder fazer. E ele é sobre o ponto de vista dos recursos de base. Ele tem essas quatro características. Esse, fundamental para o desenvolvimento de uma organização. Esse, para a continuidade de seus serviços. Um quadro, um quadro um pouco técnico, mas para vocês entenderem qual é o nosso painel e o impacto que isso tem hoje. Estamos falando ali de medidas, mensurações, que são fundamentais para a expansão de atividades no ICT. Hoje, os servidores de Blade é a nossa capacidade de processamento. Hoje, nós estamos aqui. Vamos para cá. Isso aqui é um ponto onde nós temos muita deficiência. Isso é muito importante para as ômicas, para quem trabalha com Big Data. É o volume de processamento de dados. Hoje, nós não conseguimos nem medir. Provavelmente, não temos nenhum teraflop. Esses são os saltos possíveis, aumentando a capacidade que a gente tem. Essas são as curvas para vocês poderem ver o crescimento, o armazenamento, o processamento, que estão ali naquele quadro. Isso aqui não volta, não, né? Deixa eu experimentar. Ah, volta. Só quero mostrar uma coisa aqui mais. Ah, tá. Não. Aqui estão os serviços que vão ser migrados nesse primeiro momento, em que a gente vai avançar. Tudo que está atualmente na CGTI, o que não quer dizer serviços da presidência, porque envolve prontuário eletrônico, sistemas de monitoramento, etc. Bom, dizer que esse projeto é apenas a primeira parte da nuvem. Uma nuvem só se faz com redundância. E, portanto, esse projeto inaugura um centro de processamento de dados estabilizado, de alto desempenho, mas a segunda etapa desse projeto será feita na futura fábrica. Hoje nós temos isso, ambientes com essa característica. Pasta de segurança, alto custo, espalhados. Vamos para um ambiente com esse perfil, né? Normatizado, escalável, divisão de custos, a gente pode tocar nisso mais detalhadamente depois. E aderente a todos os padrões técnicos. O que muda no funcionamento hoje? Hoje as TIs das unidades concentram muitos serviços. Elas vão se concentrar em alguns serviços específicos, especialmente nas regionais, e os serviços vão ser providos pela nuvem. Algumas possibilidades de alavancagem imediata para esse serviço. Primeiro, na área de ensino. Tem-se uma outra plataforma muito mais veloz, capaz de trafegar grandes pacotes de áudio, vídeo, dados, para você, com foco muito em EAD, mas também em outras possibilidades. Na pesquisa, minimamente, quatro grandes áreas. Tem-se um sistema online, on-time, paper-free. Naturalmente, quando você estabelece uma plataforma como essa, você precisa estabelecer um novo modelo de serviço, uma nova forma de operar. E é isso que se está desenhando num GT compartilhado com todas as unidades da Fiocruz. Vejamos, quais são os modelos de serviço possíveis para um data center dessa característica, um modelo de nuvem? Existem quatro modelos possíveis. Aquele que transforma software, uma plataforma completa ou infraestrutura como um serviço, você programa dentro desse painel de serviços e seleciona o que você quer. E o que nós usamos atualmente, que é um armazém de equipamentos. Um ambiente onde várias pessoas colocam equipamentos, muitas vezes sem uma regra, sem um princípio, sem um processo de manutenção. Com isso, aqui está uma análise, para poder se entender melhor, das relações... Foi tudo perdido, tudo jogado no lixo, a partir disso aí. Isso tinha gestão. Como é que, basicamente, vamos funcionar em relação ao Fiocruz? Essa nuvem vai carregar todos os aplicativos institucionais no campo de manguinhos. As unidades consumirão a partir da nuvem. As unidades que estão fora de manguinhos, nos outros estados, nas regionais, elas vão manter as suas aplicações locais, porque existe um segundo projeto paralelo, que é o de rede. Nós não podemos correr o risco de ter disponibilidade de rede, e as unidades não poderem consumir. E vão consumir aqui os serviços corporativos. E nós vamos ter contingência de todos os serviços locais que as unidades têm também. A política de uso. Esse GT, como eu disse a vocês, que já está em atividade, mas ele foi paralisado pela greve, ele visa criar quatro artefatos para esse modelo de negócio. Um documento de política, um documento de norma, um catálogo de serviços online, onde você saiba tudo o que pode pedir, e um contrato de gestão. A partir daí, você vai ter contratualizadas as regras de utilização disso, para um bom uso dessa plataforma e um bom atendimento às necessidades profissionais. Bom, então, basicamente, esse centro de dados para computação em nuvem, ele vai concentrar todos os serviços. A CGTI vai ficar responsável pela manutenção da infraestrutura física, e vai entregar a gestão lógica a todos os seus usuários, exatamente no modelo com o qual você consome, por exemplo, os serviços na Amazon. A política de uso deve conter minimamente isso, e é o que nós estamos, como eu disse, ainda em fase de construção e debate. Precisa ter claros parâmetros para essa gestão, precisa clarificar as relações e deixá-las bem definidas e estáveis entre a CGTI e as unidades. O grande objetivo é promover a cooperação entre as áreas, o empenho pela integração, e ela vai seguir naturalmente os trâmites institucionais. Será proposta, debatida, vai para a DE, sobe para a Câmara de Gestão, vai para o CD, para que ela vire um projeto institucional. Bom, é importante também entender o que precisa constar minimamente. Isso são as regras mais gerais do órgão que regula a TI no governo federal, a SLTI do Ministério do Planejamento. Tem responsabilidade do órgão seccional, no sistema SISP, das unidades, tem as sanções, tem aspectos de segurança e modelo de governança. Tudo isso está nesse documento. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre o projeto em si e já o seu nível de aplicação. Portanto, ele tem essas características olhando não mais a dimensão descritiva tecnológica que foi feita até aqui, mas suas aplicações. Ele é pensado, ele foi construído desde 2012 com consulta a todas as unidades em termos de participação. E ele se integra com outro grande projeto fundamental, que também está em fase final, que é da nova rede de dados de fibra ótica, de 10 gigabits, que é o projeto da Rede Comunitária de Educação e Pesquisa, que se prepara no ano que vem para receber um primeiro caso-teste de uma rede de 100 gigabits aqui no Brasil. Por enquanto, só a USP está transitando com alguns cases em 100 gigabits. E, se tudo der certo, nós teremos a segunda instituição. Muito bem. Um ponto fundamental nesse projeto é que, quando esse data center estava pronto, um trabalho de um ano, era preciso. A pergunta óbvia da alta direção foi, quem garante que essa é a melhor solução, por mais justos que tenha sido feitos? A opção, portanto, foi pedir o apoio da maior instituição de pesquisa e consultoria de TI do mundo, que é o Gartner Group, que fica na Califórnia, com sedes filiais em Londres, em Sydney, em Tóquio e agora em São Paulo. E o projeto foi enviado a eles, antes de ser licitado, e por eles validado e criticado. Uma sugestão muito importante do Gartner foi forçar consórcios. Essa licitação, feita em dezembro do ano passado, trouxe 22 dos maiores consórcios internacionais, todos os consórcios internacionais, o que permitiu a estimativa de 51 milhões cair para 41 e depois para 37 em negociação. Foi interessante ver que todos os fornecedores internacionais. Os vencedores foram um consórcio da Cisco americana com a Itaq japonesa. Agora, já nos aproximando mais do final, eu queria mostrar a vocês, na verdade, em que medida este projeto compõe uma estratégia de modernização organizacional e de geração de uma plataforma para o futuro da organização. Esse projeto, na verdade, ele é um dos 11 projetos que a CGTI está fazendo para estruturar e modernizar a TI na instituição, e que, articuladamente, visam a gerar uma nova plataforma para suas estruturas de atividade. O primeiro é criar uma área de inteligência estratégica, rompendo o modelo clássico onde a operação ficava dentro e a inteligência ficava fora, invertendo esse modelo, formando pessoas. Hoje nós temos quatro mestres, quatro mestrandos, três doutorandos, 37 profissionais certificados, criando gente capaz de pensar e planejar estrategicamente a TI. E, com isso, sendo responsável para atender para dentro e para fora e formular planos estratégicos e planos diretores de execução. A segunda é concluir a modernização da rede. Não adianta nada ter uma estrutura desse tipo offline, ou funcionando de maneira intermitente. Nós estamos avançando, já temos aqui configurado no campus, infelizmente tivemos um acidente lamentável com a BRT, com o Transbrasil, que destruiu a nossa conexão com a expansão, apesar de todas as advertências ao governo do Estado. Nós estamos avançando para a CUP de Farmanguinhos e ter todo o Brasil coberto por essa rede de fibra ótica, a rede comunitária de educação e pesquisa, que é a mais relógica que tem no Brasil. A implantação do novo Correio Eletrônico Institucional, porque o atual tem muitas deficiências, impossibilidade de agenda, gestão, é o terceiro desses projetos estruturantes que a gente está fazendo. Depois, nós estamos desenvolvendo, em conjunto, em parceria com a Vice-Presidência de Ensino, e, a partir da formulação de um modelo estruturado de desenvolvimento de sistemas, um novo sistema de gestão acadêmica integrado, que vai integrar o lato, o estrito, o técnico e o à distância num único processo de gestão. A consolidação de toda uma estratégia, de toda uma política de segurança da informação e das comunicações. Nós fizemos apresentações mostrando, recentemente, que 93% dos 18 milhões e 200 mil e-mails e correspondências eletrônicas que a Fiocruz recebe por mês, são vírus, são informações maliciosas, são spams. Rodamos em torno de três. Vivemos em plena guerra cibernética. Depois, a consolidação de uma política de gestão de riscos, que nos dê capacidade de gestão preventiva. Estamos instalando agora esses dois sistemas, o IPS, o Intrusion Prevention System, e o IDS, o Intruder Detection System, de maneira que a gente possa ler na borda da instituição tudo que chega até a gente previamente. A consolidação de uma equipe pequena, que funciona online on time, no e-mail abuse.fiocruz.br, para tratar incidentes, responder nacional e internacionalmente aos centros de perícia cibernética do governo americano, da Polícia Federal, do CAIS, da RNP, do CERT, na CGIBR, podendo assegurar um ambiente estável e mais protegido. Depois, a ampliação de modelos de contratação compartilhada para todos os serviços, equipamentos, ativos de rede, gerando escala e escopo com melhor qualidade, com maior racionalidade de custos. Depois, a implantação já em operação de uma metodologia única de desenvolvimento de sistemas apoiado no que existe melhor das normas, nas boas práticas co-obitiais, em CMI, CMMS, para que a gente possa trabalhar. E, com isso, não importa mais se você vai desenvolver um sistema em Curitiba, em Manaus, eles serão, na gênese, interoperáveis, superando um grande problema que a gente tem hoje para a gestão eletrônica da organização. Temporariamente, temos um contrato para legalização e proteção de margem institucional com a Microsoft, que é um contrato inovador, feito a partir do modelo da Universidade Stanford, de locação de software, a gente não compra, e permite uma redução de custos expressivos e uma legalização. E, por último, estamos avançando, mais inicialmente, no projeto de implantação de identidade digital, que permita que a gente trabalhe em ambiente certificado, criptografado, para toda a nossa comunicação. Bom, todos esses projetos, essa imagem é uma síntese do que se projeta. Eles aqui, eles visam estruturar este novo modelo, esses 11 projetos, da terceira plataforma. E disponibilizar para a organização essas cinco grandes plataformas e ferramentas. As nuvens, o trabalho em mobilidade, a internet dos objetos, que é uma tendência crescente, as mídias sociais e o processamento maciço em Big Data. Para quê? Para que isso sustente um novo modelo de gestão estratégica baseado em tecnologia e informação. Rapidamente, uma passagem conceitual do que são essas cinco partes. Aí, um conceito de mídias sociais. Sumarizando, nós vamos debater isso mais profundamente, aplicando hoje, amanhã, nas oficinas. O que são essas cinco grandes plataformas indutoras de serviços e negócios na sociedade contemporânea. O que é e para que serve, embora seja uma coisa mais próxima, o desafio constante de como trabalhar no home office remoto em ambientes corporativos seguros e mais protegidos. A mobilidade é uma tendência irreversível. E que pressupõe tudo isso, armazenar separadamente, produzir. O que é a computação em nuvem, na verdade, que é mais do que um data center, mas a possibilidade de você ter serviços remotos, gerenciáveis, em ambientes seguros e protegidos, e com disponibilidade. O que é o chamado IoT, Internet of Things, que na verdade seria Internet dos Objetos, que é uma tendência mundial velocíssima hoje, que vai das residências para os novos equipamentos de pesquisa, que vai tornar a inter-relação na criação de uma computação ubíqua, onde você vai ter praticamente interligação de tudo o que você faz a partir de modelos computacionais e algoritmos. Isso é uma tendência crescente que se integra, e que vai se integrar com a robótica, com a computação de equipamentos e com as neurociências. Aí, o Big Data, e eu quero me deter, essa imagem não foi simples de elaborar, porque ela foi resultado de uma análise, e, na verdade, o Big Data, que em português poderia ser traduzido por megadados, ele é um grande campo de abordagem hoje que visa isso, produzir inteligência analítica, ali tem uma breve explicação, inteligência analítica, na verdade, não é apenas em conhecer, mas é entender para resolver problemas a partir de análises adequadas. E hoje, isso é uma distribuição dos aproximadamente, esse dado é de ontem, hoje já deve estar caduco, 44 zettabytes, milhões de terabytes que rodam no mundo. Você tem, basicamente, em níveis já elaborados, meta-analisados, de 10 a 20% dos dados em Big Data, em análise de dados, em BI's e em sistemas transnacionais. E o restante, de 80 a 90%, está em pacotes ainda não analisados, mas de transmissão que você tem em textos, planilhas, imagens e vídeos. O que é fundamental dizer isso é que o Big Data só está começando. Hoje, dados da Sociedade Americana de Computação Científica, apenas 0,5% do volume de dados que se tem em Big Data já foram analisados. Ou seja, você tem um enorme banco de informações, ainda sem saber claramente para quê, quais são todos os potenciais de uso. Portanto, isto e esse quadro, a gente procurou fazer para sintetizar o que a gente espera ajudar a alcançar com esse sentido. Na verdade, é esse o projeto, é essa a base da concepção que instrui esse projeto. Que nós tenhamos, aqui embaixo, habilitadores, que são um conjunto de recursos de planejamento e de ferramentas e plataformas para poder gerar para a instituição uma capacidade de planejamento estratégico em TI, que deve se alinhar com toda a capacidade de planejamento estratégico da organização para atender isto que interessa. Que a sociedade, a comunidade científica dessa casa, o Congresso, o CD, o Ministério, e ajudar essa organização nesse projeto tão nobre e importante de organização estatal estratégica de Estado. Bom, para concluir, eu pedi ajuda daquele filósofo que eu mais gosto de ler e que me parece aquele que traduz mais a angústia, a perplexidade, o sofrimento do tempo contemporâneo. Tudo isso que nós vivemos, no entanto, apenas, onde nós chegamos aqui, apenas anuncia e começa a outra grande mudança da sociedade sociotécnica, dos medos, das angústias de ser ou não ser. Agradeço a Friedrich Nietzsche por ter me permitido explicar tão bem tantas angústias. Obrigado. Bom, agora eu vou chamar a segunda painelista, a doutora Priscila Ferraz Soares, gerente do projeto de implantação da empresa pública Biomanguinhos Fiocruz, que apresentará ao painel o caso da empresa Biomanguinhos, modelo jurídico, PDPs e produção de imunobiológicos. Bom, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, eu sou gerente do projeto de implantação da empresa pública em Biomanguinhos. E o objetivo da minha apresentação aqui hoje é compartilhar um pouco com vocês a experiência que Biomanguinhos vem passando em todo esse processo de preparação e planejamento para a transformação em empresa pública. Do ponto de vista da gestão e de que contribuições essas reflexões que Biomanguinhos vem fazendo ao longo dos três últimos anos promovem na gestão não só de Biomanguinhos, na gestão pública de uma maneira geral, no sistema de gestão aqui da Fiocruz. tem um desafio enorme que é falar de um projeto bastante complexo num curto espaço de tempo, mas eu vou me esforçar aqui para ser breve como o Álvaro conseguiu ser. Bom, toda vez que eu falo do projeto da empresa, do ponto de vista das contribuições e por que ele é interessante do ponto de vista da gestão, eu costumo trabalhar isso em quatro dimensões diferentes. Uma primeira dimensão que eu acho que é importante é o próprio processo de construção dessa transformação. Como a transformação em empresa pública ela traz elementos muito singulares, nós somos uma unidade que já opera dentro de uma fundação pública que vai fazer uma transformação de modelo jurídico ao mesmo tempo que está passando por uma série de mudanças organizacionais mais amplas, vai operar numa estrutura multicamp, está incorporando novos produtos e serviços no seu portfólio de produtos. Então, é uma instituição que vem passando por um processo de transformação organizacional mais amplo. E a ausência de referências, sejam referências de outras empresas que passaram por essas experiências semelhantes, seja referências acadêmicas, sejam manuais do governo de como criar uma empresa pública, fez com que Bill Manguinho estivesse que ao longo desses três anos construir esse caminho e entender qual conjunto de transformações eram necessários fazer para que a gente pudesse caminhar nesse processo de transformação. Então, essa é uma primeira contribuição da gestão importante. Uma segunda contribuição e a minha apresentação vai falar um pouquinho mais disso na frente, é dos efeitos desse processo na gestão da unidade. Esse conjunto de reflexões vem promovendo dentro de BIO um aperfeiçoamento do nosso modelo de gestão e organização, independente da mudança do modelo jurídico. Então, a gente já tem incorporado soluções, práticas de gestão no dia a dia da nossa unidade, independente dessa transformação em empresa pública. Um outro aspecto que eu quero destacar é como é que esse processo alimenta, retroalimenta positivamente o sistema de gestão da Fiocruz. A gente tem tido participação ao longo desses três anos de várias unidades da Fiocruz no processo de desenho das nossas soluções. Algumas pessoas aqui de outras unidades participaram, vêm participando desse processo e eu acho que a gente já tem alguns efeitos positivos e tem um potencial de aperfeiçoamento e melhoria do sistema de gestão da Fiocruz também quando a gente tiver esse ente empresa funcionando aqui dentro da Fiocruz. E, por fim, eu acho que uma contribuição relevante é para a gestão pública de uma maneira geral, no momento em que as instituições públicas estão cada vez mais questionadas contra sua capacidade de gerar resultados efetivos para a sociedade, num setor de saúde, que se não for o maior é talvez um dos maiores desafios para a gestão pública brasileira. Então, a gente vem contribuindo, vem trocando experiência com outras instituições, com empresas estatais, com outras instituições que pretendem fazer esse movimento de transformação do seu modelo jurídico e eu acho que é uma contribuição relevante que a gente tem trazido para a gestão pública. Isso tudo já seria bastante interessante e complexo se a gente estivesse falando de qualquer instituição pública, mas a gente está falando de Bilmanguinhos, da Feucruz, uma instituição que hoje tem um papel fundamental na sustentação de políticas públicas brasileiras, a gente atende a vários programas do Ministério da Saúde e num momento em que se discute o fortalecimento do complexo econômico-industrial da saúde, o fortalecimento da capacidade das instituições que compõem esse complexo de dar respostas, melhores respostas para, de fato, operacionalizar as políticas públicas de saúde. Então, um movimento de aperfeiçoamento do modelo de gestão e organização de bio tem um potencial enorme de contribuir para isso. Então, a minha apresentação vai passar um pouco por esses elementos e eu achei importante, apesar de ser um fórum de público mais interno, trazer algumas informações institucionais de bio, menos para conhecimento geral, mas mais para que vocês entendam a complexidade da gestão de uma unidade que atua no setor que o Biomanguinhos atua. Então, a gente, em 2010, fez a revisão do nosso planejamento estratégico, o planejamento 2010-2020, que estabelece como missão de bio a melhoria, contribuir para a melhoria dos padrões de saúde pública brasileira através do desempenho das suas atividades, desenvolvimento tecnológico, produção de imunobiológicos e, mais recentemente, de outros insumos estratégicos para atender prioritariamente as demandas de saúde do país. Falo prioritariamente porque Biomanguinhos hoje já tem uma atuação internacional para atendimento a demandas de solidariedade internacional e, mais importante, é que a gente consiga fortalecer essa base tecnológica do Estado para que, de fato, Biomanguinhos, como um laboratório público oficial, consiga ofertar os produtos e serviços de interesse da sociedade, alinhada com uma visão de futuro, de fortalecimento da nossa base produtiva do Estado. Eu trouxe alguns números aqui que eu acho que são interessantes. Biomanguinhos hoje conta com 1.600 funcionários. Então, gerir uma instituição de 1.600 funcionários é diferente de gerir uma instituição de 100. Então, a gente trabalha hoje com três linhas de produtos, as vacinas, os biofármacos e os reativos para diagnóstico. Hoje, a gente produz 10 vacinas, 12 reativos e 5 biofármacos, com uma demanda enorme a ser atendida do Ministério da Saúde. Para 2015, a gente vai entregar quase 150 milhões de doses de vacinas, 10 mil reações de reativos para diagnóstico e em torno de 12 milhões de frascos de biofármacos. Atendemos hoje a diversos programas do Ministério da Saúde, PNI, Programa de Medicamentos Excepcionais, Coordenação Geral dos Laboratórios, Programa de AIDS e uma série de outros programas que, na verdade, materializam a política pública do país. E temos na nossa carteira hoje uma série de projetos institucionais voltados a desenvolvimento e incorporação de novos produtos na carteira de biomanguinhos, alinhado com uma política de Estado de desenvolvimento da nossa base produtiva, com as parcerias de desenvolvimento produtivo, que têm sido comentadas e faladas como um instrumento de fortalecimento do complexo industrial da saúde. BIO hoje está envolvido em 14 dessas parcerias. Recentemente, vocês viram na mídia a assinatura de uma última PDP, que foi a Beta Interferona, uma parceria com uma empresa internacional, a Merck, e uma empresa nacional, que é a Bionovs. Então, a gente vem desempenhando um papel importante na operacionalização dessas políticas. E eu falo isso porque, quando a gente pensa o modelo de organização e gestão de BIO que vai sustentar essa empresa do futuro, esse modelo tem que dar conta das dimensões de gestão, tanto para atender as atividades de produção, para atender as atividades de inovação tecnológica de uma maneira geral, num campo de biotecnologia, que é um campo altamente dinâmico, altamente regulado. todo esse processo de repensar o modelo de gestão e organização de BIO, ele não foi pensado exclusivamente para a gente adaptar práticas específicas que o modelo jurídico de empresa pública impõe. Vamos trocar aqui os processos da contabilidade pública para a contabilidade privada. Esse projeto vem pensando uma reestruturação organizacional e da gestão de biomanguinhos para suportar não só o que a gente já faz hoje, mas as perspectivas de crescimento para os próximos anos. Eu trouxe esse gráfico um pouco, está difícil de ler, mas para vocês ilustrar um pouco que BIO atua desde a sua criação em uma estratégia de parcerias tecnológicas. Vocês podem reparar pela ilustração que a gente atua com instituições do mundo inteiro, de diversos países, com as principais farmacêuticas internacionais, e esse processo veio ao longo dos anos também impulsionando a melhoria da gestão de BIO. E agora, nesse processo da empresa, foi bastante bacana porque a gente teve oportunidade com algum desses parceiros tecnológicos de trocar mesmo experiências sobre soluções de gestão que a gente está desenvolvendo para o desenho dessa empresa do futuro. A gente mostra aqui as últimas PDPs recentes, da Alfa-Taliglicerase, do Infliximab e da Beta-Interferona, que estão dentro daquelas 14 PDPs que eu comentei inicialmente. Biomanguinhos atua já internacionalmente no atendimento às demandas de solidariedade internacional e, apesar desse número ser um número expressivo de 155 milhões de doses, o potencial de crescimento desse atendimento é enorme, a demanda dos países internacionais, das demandas de solidariedade internacionais são enormes e biomanguinhos hoje não tem capacidade de produção, já que a sua prioridade é atender o SUS, o país, para atendimento a todas as demandas internacionais. E por que que isso também é relevante dentro de uma discussão do modelo de gestão de bio? Porque na hora que eu começo a atuar com outros países, eu tenho que pensar na legislação desses outros países, nos aspectos regulatórios, em como é que o meu produto vai chegar, então, em toda a minha cadeia de suprimentos, qual é a minha responsabilidade na hora que acontece alguma coisa com o produto de biomanguinhos em outro país. Então, isso demanda que bioestruture práticas de gestão e o seu modelo de gestão com uma complexidade diferenciada. Então, todos esses aspectos, quando a gente pensa no desenho da empresa pública e do modelo de gestão e das práticas e mecanismos que vão suportar esse modelo, eles precisam levar em consideração esse contexto de atuação. Também é de conhecimento de quase todos, a expansão geográfica que biomanguinhos vem promovendo, acompanhando o movimento também da Fiocruz. E aí, eu quis destracar aqui três grandes empreendimentos, o CIPBR, aqui no campus, e os dois novos campi de biomanguinhos em Santa Cruz e no Ceará. Eu trouxe esses dados um pouco para que vocês consigam enxergar o que esses novos empreendimentos vão significar em termos de aumento da complexidade da gestão de bio, seja em função do volume de atividades novas, seja em função do volume de investimentos envolvidos, seja em função do volume de pessoas que vão estar trabalhando, das tecnologias novas que vão ser incorporadas. Então, quando eu estou falando de Santa Cruz, a gente está implementando novas tecnologias de produção, no Ceará novas plataformas, que são as plataformas vegetais, isso tudo cria elementos novos que precisam ser gerenciados no dia a dia de bio. A planta, no CIPBR, a gente vai ter a planta de protótipos, que é a primeira planta piloto da América Latina e que vai fazer com que biomanguinhos incorpore uma nova atividade, com um compromisso, inclusive, institucional de gerar e prestar serviços não só para biomanguinhos, para Fiocruz, cobrindo aí uma lacuna que existia dentro do sistema de inovação da Fiocruz e brasileiro. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, que no modelo de empresa, agora a gente tem uma planta piloto que pode prestar serviços para fora, como é que vai ser esse modelo de negócio, qual é o custo desse serviço, que portfólio de serviços a gente vai oferecer, como é que essa planta se integra à estrutura organizacional de bio. Então, tudo isso precisa ser, tem sido avaliado nesse projeto. E mais um dado relevante que eu queria trazer para vocês é uma projeção de receita que foi atualizada recentemente por um estudo da FGV. Então, vocês podem reparar por esse gráfico, a gente está falando de uma instituição que, por volta de 2020, está se aproximando de uma receita de 4 bilhões de reais, receita essa que está diretamente vinculada à incorporação dos produtos previstos nas políticas públicas de governo. Então, por que eu quis dar esse contexto todo para vocês? Porque o projeto da empresa, ele tem como objetivo criar um modelo organizacional e de gestão que dê sustentação a tudo isso, que dê sustentação a uma operação multicamp, que dê sustentação a uma operação e uma atuação internacional, que dê sustentação a uma empresa que tem essa relevância e esse potencial de crescimento nos próximos anos. Bom, o que o Bill Manguinhos vem fazendo ao longo do tempo para fortalecer seu modelo de gestão, sua capacidade de gestão? É claro que o Bill Manguinhos não vem parado ao longo do tempo e esse processo da empresa, na prática, ele consolida um movimento institucional bastante considerável, esses dados, eles são preliminares ainda, mas eu achei importante trazer para ilustrar alguns esforços que o Bill Manguinhos vem fazendo ao longo dos últimos 10 anos na melhoria da sua gestão organizacional. Então, a gente chamou aqui de iniciativas de gestão, foram iniciativas que buscaram mexer em algum elemento da arquitetura organizacional, a gente usou o modelo do Galbraith como referência teórica, para atuar em alguma dimensão da gestão. Como vocês podem observar na tabela, a gente atuou em diversas dimensões, com diversas iniciativas, no intuito justamente de ir aperfeiçoando e fortalecendo o nosso modelo de gestão. Então, a gente tem iniciativas de estrutura organizacional, iniciativas de revisão do nosso sistema de desempenho, uma série de iniciativas na área de gestão de pessoas, na área da qualidade, não seria diferente com o avanço do marco regulatório e isso se reflete também em um conjunto de publicações que BIO vem gerando na área de gestão. Esse número aqui de 150 publicações, ele está muito associado ao curso dos analistas de gestão, dos servidores que tiveram em Biomanguinhos, já fizeram uma discussão localizada em aspectos de gestão de BIO, alguns inclusive relacionados à empresa pública e de um curso de especialização que a gente tem em parceria com a COP especializada em gestão de imunobiológico. Entre outras teses e dissertações que cada vez mais as pessoas têm interesse em entender um pouco essa trajetória de gestão de Biomanguinhos. Agora, isso, na verdade, apesar de ter sido um esforço que Biomanguinhos vem fazendo, toda a discussão em torno da criação da empresa pública envolveu que essas melhorias não eram suficientes para eliminar algumas causas-raízes de problemas existentes que estão vinculadas diretamente ao modelo jurídico de fundação pública de direito público. Essas restrições estão muito associadas a questões relacionadas à gestão de pessoas e a questões de restrições a financiamento e aspectos relacionados à gestão econômico-financeira que, obviamente, não são os únicos problemas de gestão de Biomanguinhos, existem uma série de outros, mas que, em função de aquelas iniciativas não permitirem que a gente mexesse nesses problemas, houve toda a discussão em termos da criação da empresa pública. O mais importante é que este movimento busca, no final das contas, não colocar em risco a capacidade de Biomanguinhos de atender às demandas sociais, de atender às exigências regulatórias que se colocam cada vez mais rígidas para que a gente tenha, de fato, uma atuação nacional e internacional. Bom, todo esse processo que eu queria pontuar claramente é que o projeto da empresa, isso provavelmente muitos de vocês não tinham essa ideia, ele visa justamente construir essa empresa do futuro, projetar soluções de gestão para essa empresa do futuro. Uma empresa que atua no campo da biotecnologia, alicerçada, assim, no modelo jurídico de empresa pública, com um faturamento estimado em 4 bilhões no horizonte de curto prazo, com uma força de trabalho projetada nos próximos anos para ser mais do que o dobro da força de trabalho existente hoje, com uma operação multicamp que traz uma complexidade de gestão enorme, então, a gente está tendo discussões do tipo que nível de centralização e de centralização de atividades a gente vai ter que ter, que políticas serão corporativas e que políticas serão locais, qual é a melhor forma de medir o desempenho por unidade, por campos, por linha de produto, então, a nossa cadeia de suprimentos talvez seja a área mais fortemente impactada com essa questão da operação multicamp então, todos esses elementos estão sendo trabalhados aí no projeto da empresa e, no final das contas, para construir uma empresa que, ou para ir migrando para esse modelo de empresa que permita que Bill Manguinhos realmente tenha uma capacidade de atendimento às demandas nacionais, às demandas internacionais e que consiga gerar inovações tecnológicas aí para o país. Bom, tínhamos que montar tudo isso e, além de ser um projeto complexo, inédito, novo, desconhecido para Bill Manguinhos, esse é um processo que a diretoria de Bill colocou aí seguindo diretriz da Fiocruz, o modelo, o nosso modelo de participativo, nossa cultura organizacional, que esse processo fosse muito cuidadosamente concluído, que o projeto da empresa fosse construído de maneira a encarar os desafios que esse processo de transformação tem. Então, a gente sabe toda a discussão pelo qual essa questão da empresa passou no âmbito da Fiocruz e em Bill Manguinhos e a gente tinha um desafio de um projeto dessa complexidade de fazer uma comunicação adequada. Então, o projeto hoje tem que conseguir comunicar ao técnico do nosso equipamento, do nosso leofilizador, ele tem que conseguir comunicar com um pesquisador da área de desenvolvimento tecnológico e ele tem que conseguir comunicar com alguém da área de gestão que está mais familiarizada com esses aspectos do modelo de gestão. A gente tem que buscar e tinha que construir um processo que engajasse as pessoas e que tornasse as pessoas comprometidas com essa mudança. A gente não vai fazer uma mudança de modelo de gestão, uma mudança organizacional sem que as pessoas estejam envolvidas. A gente não acredita nisso e sabe que isso não funciona. A gente precisava construir nesse processo as competências necessárias para o desempenho das novas atividades. E o principal, a gente tem que planejar essa mudança de maneira que ela não interfira no desenvolvimento das nossas atividades. Qualquer mudança dessa dimensão vai trazer um impacto no desempenho organizacional e o objetivo de um processo de gestão da mudança estruturada é justamente tentar mitigar isso, minimizar os efeitos da mudança no desempenho da instituição, trazendo o mais rapidamente possível os efeitos esperados. Então, pela primeira vez em bio, isso foi uma questão inovadora lá para a gente, a gente conduziu um processo de gestão da mudança de maneira organizada, com metodologias, com instrumentos, com ferramentas para gerenciamento do stakeholder, para fazer comunicação integrada, para engajamento das pessoas, um trabalho muito em parceria com a área de RH de Bilmanguinhos, para que esses desafios pudessem ser superados e o processo fosse conduzido de uma maneira bastante cuidadosa. Bom, esse desenho, ele reflete um pouco, aí falando um pouquinho da dimensão do projeto, ele reflete um pouco o modelo conceitual que serviu de base para que depois a gente construísse o escopo do projeto de implantação da empresa pública. por se tratar de um projeto de transformação organizacional, algumas dimensões precisavam necessariamente ser trabalhadas. Então, começando aqui pela esquerda, a gente teve que discutir no âmbito do projeto todos os aspectos relacionados à governança da empresa. Só que essa governança da empresa, ela não é isolada, ela tem que seguir os requisitos estabelecidos para as empresas estatais. Ela se insere dentro de um modelo de governança da Fiocruz. Então, as práticas de governança desta empresa especificamente, ela guarda singularidades em relação a outras empresas estatais e que precisaram ser discutidas, estão sendo discutidas ainda em bio. Todo o processo de estrutura organizacional, ou falando de uma maneira mais ampla, de modelo de organização. Que estrutura organizacional suporta essa operação toda que eu mostrei para vocês? Qual é o melhor modelo de organização? É uma estrutura matricial? É uma estrutura por linha de produtos? É uma estrutura funcional? Qual é o modelo de organização? E quais são os mecanismos de digestão que tem que ser agregados a esse modelo de estrutura organizacional para que a empresa funcione de fato? Quais são as atribuições e processos novos que esse modelo jurídico vai impor? O que a gente vai deixar de fazer? O que a gente vai fazer de maneira diferente? O que as novas exigências regulatórias impõem de novas atribuições? Então, todo esse processo precisou ser pensado. Qual a arquitetura de TI que sustenta toda essa mudança? E a gente já sabe que numa operação multicamp vai ser fundamental que a gente tenha uma arquitetura de negócio alinhada à nossa arquitetura de sistemas de produção porque o volume de dados o volume de informações é extremamente grande então a gente tem todo um projeto de redesenho da nossa arquitetura integrada de sistemas. Uma instituição que há 10 anos atrás mais ou menos implementou o RP Bimanguinhos implementou não, 10 anos não em 2009 o primeiro conjunto de módulos do RP e que já nesse momento em função desse crescimento está repensando a sua arquitetura de sistemas. que pessoas que competências que perfil da força de trabalho que características de profissionais a gente deseja reter e manter nesta empresa a gente quer manter a cultura da Feucruz a cultura de Bimanguinhos então como é que eu atraio como é que eu retenho o que eu ofereço de proposta de valor para essas pessoas. Outros elementos importantes que a gente discutiu toda a parte do sistema de desempenho e de controle considerados elementos fundamentais do nosso modelo de gestão. isso porque quando o projeto foi desenhado a gente ainda não estava com essa discussão em torno das estruturas de controle das estatais mas que desempenho é esse? É um desempenho a qualquer custo? É trazer resultados? Não mas a gente precisa que as pessoas eu não quero que esse modelo de sistema de desempenho estimule um comportamento de competição entre essas pessoas porque isso não é aderente a nossa cultura como é que eu penso o modelo de desempenho institucional alinhado ao modelo de desempenho individual? Então todos esses elementos são elementos de uma transformação organizacional clássica tem sido discutido e pensados no âmbito do projeto com tendo que considerar dois aspectos relevantes o arcabouço jurídico das estatais então existe todo um arcabouço legal embora esse arcabouço ainda tenha algumas lacunas mas existe um arcabouço legal que sustenta o funcionamento das estatais e os aspectos regulatórios para vocês terem uma atividade uma ideia a gente fez um levantamento e a gente para fazer toda a transição normativa dos nossos certificados licenças de operação a gente vai ter que fazer mais de 400 atividades junto a mais de 15 órgãos que hoje estão envolvidos no nosso sistema de qualidade e a gente vai ter que fazer tudo isso casado porque eu tenho que mudar lá o rótulo da vacina porque muda a inscrição o CNPJ isso demora porque o rótulo demora a produzir a gente vai entregar então como é que isso isso tudo funciona então esses aspectos regulatórios são fundamentais tudo isso embasado por um conjunto de reflexões estratégicas que foram amadurecendo ao longo dos anos num processo que tem que ser gerido de maneira integrada porque as coisas não podem acontecer todas em paralelo eu vou discutir pessoas depois que eu tenho uma ideia da estrutura organizacional eu vou discutir o modelo de desempenho individual depois que eu já entendi como é que é o meu modelo de desempenho institucional então tem vários elementos de integração entre essas dimensões conceituais da transformação e com o processo de gestão da mudança fora os desafios da implantação que eu acho que eu não vou ter tempo de comentar aqui hoje mas que passam por criar empresa do ponto de vista regulatório legal implantar aquilo que é exclusivo e é necessário para o funcionamento da empresa pública e ao mesmo tempo estar transferindo todos os ativos da unidade para a empresa até que a unidade esteja 100% com suas atividades concluídas é um processo realmente um desafio grande no momento da implantação bom essa é a estrutura analítica do projeto é o escopo do projeto se eu tivesse tempo eu mostraria para vocês como isso foi evoluindo porque mostra um amadurecimento desse processo de construção então com seis meses de projeto a gente tinha uma ideia do que precisava fazer hoje a gente tem uma ideia bastante amadurecida aquele modelo conceitual deu origem a essas frentes do projeto basicamente eu não vou ter tempo aqui de apresentar todas as frentes mas a gente tem o projeto gerido como um programa do ponto de vista da gestão de projetos com uma série de projetos dentro desse programa existe toda uma frente de gestão integrada que concebeu e ajuda a gestão do projeto do ponto de vista metodológico então a gente tem um padrão de metodologia para conduzir todas as frentes o que permita que hoje a gente tenha um material bastante bacana de registros sobre como foi todo esse processo em termos de riscos decisões tomadas mudanças tudo isso a frente de gestão da mudança que eu já comentei e as frentes de desenho propriamente dito onde a gente parou para pensar cada um desses elementos e como é que eu precisava estruturar por exemplo o meu modelo de gestão econômico financeiro quais as políticas quais os processos qual o modelo de custo qual o modelo orçamentário como é que eu preciso estruturar o meu modelo de gestão de pessoas qual a minha estratégia de pessoas quais são os instrumentos meu plano de cargos meu modelo de desempenho individual meu modelo de gestão de competências e uma série de outros elementos eu não vou passar por todos mas porque eu já falei um pouquinho na figura anterior mas basicamente o modelo de organização que dispute estrutura organizacional os mecanismos de gestão RH e financeiro que eu já comentei o sistema de controles internos e o sistema de desempenho institucional que discutiram vários aspectos como é que eu quero medir o desempenho dessa instituição do ponto de vista da sua estratégia do ponto de vista de uma avaliação mais tática operacional da sua da gestão da sua operação os aspectos de TI e a frente logística para vocês terem uma ideia só a frente logística que a gente concluiu esse ano toda a parte de desenho foi uma frente de quase dois anos de trabalho que envolveu o desenho da nova cadeia de suprimentos logísticos que opera o modelo multicamp todas as políticas de operação logística os processos as rotinas gerenciais que os gestores da cadeia logística precisam desempenhar para manter e gerir a cadeia indicadores de desempenho e todo um plano de implantação que já está em prática e já está várias dessas dessas práticas estão sendo incorporadas já lá no modelo da unidade e uma frente de modelagem jurídica que foi fundamental para dar todo o suporte jurídico a gente tinha muitas dúvidas no início em função do ineditismo dessa transformação e a frente de modelagem jurídica deu suporte a toda a estruturação do projeto às frentes do projeto de uma maneira geral e na produção mesmo de documentos de cunho jurídico como o manual de governança os regimentos e uma série de outros instrumentos por que que eu entendo que isso é uma inovação porque a gente não encontrou esse framework de transformação porque esse processo é inédito porque a gente tinha um desconhecimento do escopo a gente foi construindo e testando conversa com uma estatal vê como é que foi o processo deles vai lá no DESC que é um departamento de coordenação das estatais dar uma testada para ver se está faltando alguma coisa ver referências externas então todo esse processo foi sendo construído atendendo aos requisitos das estatais aos regramentos do DESC e as deliberações do congresso interno com múltiplas frentes de trabalho com uma necessidade de integração e com todos aqueles desafios que eu já comentei então esse eu entendo que essa terminando aí essa primeira dimensão e já também me aproximando do final esse processo esse projeto de transformação para a gente em biomanguinho gerou uma série de conhecimentos novos uma série de reflexões e falando um pouquinho no âmbito da gestão de bio por que que isso esse processo já vem promovendo contribuições na gestão de bio primeiro porque ele fez com que a unidade tivesse que parar para repensar todo o seu modelo de organização e gestão então a gente discutiu estruturas organizacionais políticas processos críticos mecanismos de gestão as competências necessárias para funcionamento da instituição então já vinha uma série de discussões acumuladas na área de gestão mas o projeto da empresa obrigou que essas discussões fossem empacotadas consolidadas para que a gente gerasse os desenhos organizacionais necessários para vocês terem uma ideia só com a diretoria de Bill Manguinza a gente teve mais de 50 reuniões ao longo dos últimos 3 anos porque a diretoria teve diretamente envolvida nesse repensar o modelo de organização e gestão da unidade uma outra coisa importante é que a diretoria estabeleceu gente vamos olhar para fora vamos ver quais são as referências existentes seja de outras instituições públicas seja de empresas do setor farmacêutico olhem para fora tragam especialistas tragam os parceiros tecnológicos então isso também foi bastante interessante a gente trocou experiências com mais acho que em torno de 18 unidades seja públicas seja privadas trouxe consultorias trouxe especialistas trouxe os parceiros tecnológicos na construção dessas soluções um outro elemento bastante importante que a gente vai começar a monitorar agora é a incorporação dessas soluções dessas práticas de gestões no modelo jurídico atual promovendo ganhos imediatos para o funcionamento de Bill hoje um outro elemento que eu acho que vale a pena destacar é essa estratégia de construção coletiva do processo de mudança esses números eles demonstram apenas os números da nossa frente de gestão da mudança do projeto a gente visitou um número enorme de áreas em Bill Manguinhos promoveu encontros temáticos para que as pessoas abertas inclusive para a Fiocruz para que as pessoas se apropriassem um pouco das práticas relacionadas das empresas uma série de comunicados e estabelecemos algo que deu muito certo lá em Bill Manguinhos que foram os agentes da mudança são colaboradores geralmente ou preferencialmente não são chefes que viraram parceiros do projeto parceiros das diretorias e parceiros do RH e foram grandes capilarizadores da mudança organizacional então eles servem de canal eles captam trazem dúvidas expectativas anseios a gente trabalha os agentes da mudança conversa esclarece os pontos e hoje em dia por conta da experiência da empresa esse ciclo dos agentes da mudança já é utilizado em Bill Manguinhos para outras outras discussões organizacionais e eu quis destacar aqui o PINF que é o nosso programa de integração dos novos funcionários para que vocês tenham clareza que desde o momento que o funcionário entra lá em Bill Manguinhos seja um servidor seja um terceirizado ele é apresentado essa discussão da mudança por que ela está acontecendo quais os benefícios esperados para que durante todo o ciclo de vida desse funcionário na instituição ele vá se apropriando das questões relacionadas à mudança então se ele vira um gerente se ele vira um chefe ele passa a ter um papel de liderança nesse processo então qual é o papel dele enquanto líder então vários vários elementos a gente foi trabalhando aí com uma grande parceria com o RH nesse processo e é essa frente de gestão da mudança por exemplo a gente já fez algumas apresentações em unidades da Fiocruz recentemente na COC no SECAL apresentando o que a gente tinha feito no projeto porque na presidência também por conta de interesse de outras unidades que estão passando por processos de mudança e a gente tem sido procurado aí por sejam alunos de bio que estão desenvolvendo teses dissertações sejam pesquisadores externos que estão interessados em acompanhar esse processo de mudança com um potencial aí de geração de conhecimento científico relevante para biomanguinhos faltam dois slides do ponto de vista da empresa e do sistema de gestão da Fiocruz eu acho que a gente tem tido uma experiência bastante interessante estou olhando aqui para o Juliano para o Henrique que estão participando ativamente cansativamente da nossa frente de discussão de RH e não podia ser diferente então a Fiocruz tem sido parceira nesse processo de construção das soluções e com isso está aprendendo com a gente o conjunto de práticas que biomanguinhos precisa incorporar e se estruturar para a mudança do modelo jurídico isso tem promovido discussões inclusive de práticas atuais da relação como é que biomanguinhos hoje interage com algumas dessas unidades a gente vem compartilhando a experiência do projeto EPBio com unidades da Fiocruz que enfrentam desafios semelhantes podem não estar se transformando em empresa mas estão revisando seu modelo de desempenho estão revisando seu modelo de gestão de pessoas estão rediscutindo sua estrutura de gestão de projetos e mais importante a gente usou a Fiocruz como especialista em várias áreas então a Fiocruz tem experiência e é referência em algumas áreas que a empresa vai ter que ter e que biomanguinhos não desempenha hoje a procuradoria auditoria interna e práticas que hoje a Fiocruz já desempenha e que a gente usou a Fiocruz como especialista ou nosso benchmarking para incorporar essas práticas isso foi bastante interessante por exemplo a gente fez algumas reuniões na Aldin e discutiu com a Silvina com a equipe dela para pensar como é que a gente estruturar o nosso sistema de controles internos qual a experiência e isso vai gerando uma troca bastante interessante e que eu acho que pode ser positiva para o sistema de gestão da Fiocruz e com a operação da empresa mesmo a Fiocruz vai ter que passar a desempenhar um novo papel ela continua desempenhando na empresa o papel que ela desempenha com todas as unidades da Fiocruz mas ela passa a fazer parte de algumas estruturas de governança específica da empresa que demandam que a Fiocruz tenha uma atuação de gestão da empresa mais diferenciada ainda isso vai exigir que a Fiocruz desenvolva algumas competências adicionais para que ela possa desempenhar esse papel de acompanhamento das atividades da empresa e eu queria destacar mais um ponto como por ser uma experiência inédita eu acho que na área de gestão tem um alto potencial de geração de conhecimento para a Fiocruz por fim para terminar aqui minha apresentação já me aproximando aqui dos 40 minutos quais são as contribuições que a gente percebe para a gestão pública de uma maneira geral a gente tem tido o Juliano teve presente com a gente no DEST uma experiência bastante bacana com esse departamento de controle das estatais que abriu as portas para a gente explicar o que a gente estava fazendo e um pouco dividir com o departamento todo esse processo de preparação para a criação da empresa isso abriu caminhos muito interessantes inclusive do DEST referenciar o projeto de biomanguinhos para outras estatais que tem nos procurado para entender como é que a gente está fazendo esse processo de construção justamente por uma premissa do DEST de que quando uma empresa se constrói ela tem que se repensar como um todo e não se repensar exclusivamente em práticas ou para atender o decreto que cria a empresa porque são menos relevantes então acho que por conta desse nosso processo de estruturação o DEST abriu as portas para a gente e vem discutindo com a gente que não é empresa ainda coisa que ele não faz com outras instituições que estão passando por experiências semelhantes algumas outras instituições públicas tem nos procurado para a gente compartilhar esse processo instituições que passam na cabeça mudar para um modelo de empresa pública seja estadual seja federal a gente tem recebido como eu falei o interesse da comunidade acadêmica em gestão pública em função do ineditismo dessa transformação e uma questão que eu acho que é bastante interessante por a gente ser quem a gente é essa discussão da modernização da estrutura de gerenciamento dos laboratórios públicos é algo que está em voga e continua em voga nesses relatórios agora desse último projeto Saúde Amanhã isso é reforçado que os laboratórios precisam se modernizar então acho que essa experiência de Bill Manguinhos vai ser muito importante de ser acompanhada não só do ponto de vista da mudança do modelo jurídico mas que novas práticas de gestão estão sendo implementadas e acompanhar para avaliar e verificar se de fato esse processo vai gerar para Bill Manguinhos uma maior capacidade de resposta para as demandas de saúde um fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde então acho que acompanhar essa experiência é bastante importante hoje dentro dos laboratórios públicos oficiais no site do Ministério São 31 só tem uma empresa pública federal que é a Emobras que apesar de ser uma empresa não dependente é uma empresa que tem um porte muito diferente do nosso então a gente vai ser a segunda empresa pública federal no âmbito dos laboratórios e vai ser uma experiência bastante interessante da gente acompanhar esse processo como um movimento de dinamização dos modelos de gestão e saúde para que a gente de fato alcance o objetivo de fortalecer a base tecnológica produtiva do complexo industrial da saúde bom era isso eu queria agradecer que eu não fiz no início o convite da presidência o projeto é muito complexo são muitas frentes espero que eu tenha conseguido passar o recado de uma maneira geral e eu já me coloco aí em nome da diretoria de bio à disposição para receber ou quem tiver interesse pode mandar um e-mail para que a gente possa compartilhar com vocês com outras unidades que tenham interesse em maior nível de detalhe a experiência de biomanguinhos nesse processo de transformação obrigada obrigada Priscila bom agora vamos ao terceiro painelista do dia doutor Carlos Médicis Morel coordenador do CDTS que apresentará o sistema de inovação da Fiocruz CDTS centro de recursos biológicos Fiotec IBM PC e ICC planta de protótipos bom muito bom dia como viram na introdução o Pedro me chamou e pediu para eu fazer uma apresentação sobre uma série de temas que integram o sistema Fiocruz de inovação vamos ver se eu consigo dar conta então o que seria esse sistema de inovação da Fiocruz eu estou pensando em fazer seguintes tópicos primeiro falar um pouco sobre as barreiras externas da Fiocruz a gente tem uma série de problemas em que a gente pode trabalhar para resolver aqui dentro mas existem barreiras externas que são de mais difícil resolução eu vou tocar um pouco nelas vou falar um pouco a posição privilegiada da Fiocruz eu acho que a gente tem uma série de vantagens comparativas que não são desprezíveis mas temos também uma série de áreas onde a gente precisa melhorar um pouco sobre como fortalecer esse sistema de inovação eu vou terminar com algumas ideias que foram geradas muito na reunião que a gente teve lá em Belo Horizonte com as regionais bom então quais são as barreiras externas da Fiocruz vou falar de duas primeiro o Brasil não tem um ambiente propício à inovação tá e segundo saúde e pública inovação são culturas separadas distantes por vezes antagônicas às vezes eu costumo dizer que a gente está dormindo com o inimigo porque tem problema na área de saúde que nós somos próprios sabotadores eu vou explicar um pouco isso esse é o relatório de 2015 sobre o índice global de inovação e é um relatório muito interessante é gratuito vocês podem baixar na internet e ele faz uma análise de países de condições vou mostrar alguns poucos gráficos dele primeiro é esse está aqui o Brasil lá aparecendo foi um gráfico do relatório que foi reproduzido no Economist e nós temos aqui o Brasil na realidade é o que eles chamam um inovador ineficiente nós estamos no 70º lugar entre os países inovadores com critérios bastante objetivos que mostram isso e desse relatório eu tirei esse gráfico que me chamou muita atenção é como os países do primeiro ao décimo no ano 2012 13 14 15 e é impressionante como a Suíça é o país mais inovador do mundo ano a ano até semana passada teve um Suíça que eu perguntei eu comentei isso com ele eu disse ô Cristiano como é que você explica isso a gente não tem nada para exportar a gente tem montanhas umas vaquinhas uma boa paisagem o que a gente exporta nada então a gente tem não tem produtos não é assim soja então o produto nosso é inovação é cérebro então a gente investe muito nisso então acho que isso é uma lição para a gente como é que esse país pequenininho consegue ser o primeiro inovação ano a ano eles têm outro índice índice de qualidade de inovação na qualidade de inovação nós somos número 26 porque ele pega outros critérios pega o nível das universidades pega também a questão de patentes e documentos citáveis ou seja quando você vai um pouco mais fundo talvez nós não sejamos 70 estamos um pouquinho melhor em termos de qualidade de inovação de qualquer maneira é algo que a gente tem que pensar esses gráficos vermelho cinza e preto vermelho são documentos que eles consideram citáveis o cinza que a gente tem um pouquinho é patente e o preto é em situação de universidades agora ele divide em dois grupos os mais avançados os países mais ricos e os países nível médio então você vê que a China está realmente bastante à frente de nós agora o que eu digo que a gente está dormindo com o inimigo vai sair um artigo até o final do ano belíssimo da Mary Moran por enquanto ainda está em embargo a gente está mas ele mostra um pouco o hiato entre inovação e saúde pública algumas frases o pessoal da OMS durante anos diz o seguinte nós temos que trabalhar com o que a gente tem não vamos perder o foco pensando em pesquisa temos que concentrar nas ferramentas que estão a nosso uso e isso fez com que durante muito tempo você tem notos oficiais da OMS dizendo assim pelo amor de Deus pesquisa não isso vai atrapalhar o nosso foco eu costumava dizer quando eu estava lá em Genebra digo mas que coisa interessante você pega qualquer militar eles sempre estão querendo mais poder já tem bombas atômicas para acabar o mundo mais mil vezes mas acho que não tem ainda as armas que eles desejariam e o pessoal da saúde que não tem nada diz assim vou trabalhar com o que eu tenho isso é uma esquizofrenia total e isso eu vi de cara lá isso eu presenciei briguei muito com pessoas como Arata Coach como o número 2 da OMS Dave Nabarro fazia um pronunciamento de dizer pelo amor de Deus bota um parágrafo que precisa ter mais pesquisa Morel a gente quer foco não vem com isso vai atrapalhar outra coisa na maioria dos países o financiamento de pesquisa científica é feito pelas prioridades dos pesquisadores e não por necessidade de saúde pública isso até pouco tempo aqui a gente não tinha um decite a gente tinha que dialogar com o CNPq para tentar pegar umas migalhinhas porque o financiamento era para as sociedades científicas etc então globalmente esse artigo é um artigo que vai ser publicado talvez em 3 revistas PLOIS PLOIS Medicine PLOIS One e PLOIS Biology a gente está mostrando que ou a gente termina esse ato e o pessoal de saúde pública diz que precisa de instrumentos novos ou a gente vai ficar patinando na saúde pública bom mas vamos agora um pouco a posição privilegiada nossa primeiro eu diria que a Feucus tem um DNA inovador e se você ouvir as apresentações do Alvo e da Priscila eu acho que isso já prova que a gente tem um DNA inovador e vou explicar um pouco mais isso a gente já tem a maioria dos componentes da cadeia de inovação e já somos um ator importante na rede de pesquisa e desenvolvimento por que eu digo que a gente tem um DNA inovador esse livro e a tradução que é sobre a Feucus mostra que as origens da ciência brasileira são muito relacionadas com a criação da Feucus do Butantan e a capa inclusive é sobre a Feucus e uma característica que ela aponta muito a Nancy Stepan é o seguinte nós aqui na Feucus sempre achamos pesquisa básica e aplicada trabalham em consonância e colaboram mutuamente ou seja a gente nunca na origem da Feucus a gente pensou em separar pesquisa básica e aplicada mas foi exatamente isso que o modo linear proposto em 45 pelos Estados Unidos quando venceram a guerra que era pesquisa básica na universidade pesquisa aplicada na empresa e um atrapalha muito a outra e isso fez com que as universidades criadas depois da guerra de 45 seguissem isso em psilíteres o próprio CNPq também no começo então o grande o grande grau é a pesquisa básica isso por isso que eu adorei o prêmio Nobel de ontem que foi para sabe tratamento da artemislinia tratamento de flariose tratamento de oncocercose quer dizer foi uma revolução foi uma inovação no prêmio Nobel a única outra vez que tinha tido uma premiação diretamente para a saúde foi a vacina de febre amarela pelo Tyler acho que em 31 então a gente está com algumas inovações até mesmo no comitê Nobel bom mas então para a gente isso foi importante eu acho que a Fiocruz fora alguns períodos curtos ela sempre articulou nós não somos uma universidade está aí biomanguinhos está aí a crescimento biomanguinhos então eu acho que isso é uma vantagem grande para a Fiocruz e veja esse slide eu tirei do do Carlos Gadelha 2010 a gente 2010 o Carlos Gadelha já apontava como a gente tem componente praticamente em todas as etapas da cadeia da cadeia tecnológica tá esse slide que eu gosto muito quem já viu as palestras eu sempre coloco esse slide é como mudou a maneira de fazer ciência de contribuições individuais do Darwin do Einstein do Newton etc se começou a colaborar está aí o Watson Crick e hoje em dia você tem trabalhos com mais de mil autores trabalhos com 5 mil autores trabalhos com 6 mil autores em que você não tem nem a lista no trabalho você vai ter que ir na internet para ver para não gastar papel com o número dos autores e veja esse foi um trabalho que eu publiquei em 2012 junto com o pessoal do INPI e o exemplo que a gente deu foi as instituições mais ativas em tuberculose está lá Fiocruz está lá USP está lá o FRJ está lá Universidade Federal do Rio Grande do Sul em rede ou seja então a gente já tem uma maneira de trabalhar em rede não desprezível nós já estamos entre os atores nacionais mais destacados onde é que a gente precisa melhorar uma lacuna importante é exatamente a passagem da descoberta para a passagem da inovação para a passagem da sociedade para a passagem do mercado e outra coisa apesar de tudo a gente ainda precisa ter mais tecnologia mais aglomeração tecnológica também vou colocar um pouco sobre isso em 2009 surgiu essa revista Science Translation Medicine e veja a própria Fiocruz já vinha lidando com esse problema há muito mais tempo já estava até mais avançado mas mostrando que isso foi uma grita nos Estados Unidos porque quando se quando se fez o projeto Genoma se prometeu muito ah temos Genoma agora vai sair um remédio atrás do outro vão sair vacina vai sair tratamento para câncer vai sair tudo e realmente não saiu nada quer dizer saiu a sequência do Genoma Humano um monte de A, T, C, G mas aquilo não acelerou nada então houve uma pressão muito grande vocês estão recebendo dinheiro e não saem novas drogas então começou-se a se falar na tradução ou seja como é que a gente pega a descoberta para fazer uma nova vacina um novo diagnóstico então essa revista mostrou muito uma direção e logo no segundo terceiro número teve um grande artigo do Francis Collins criando centros de medicina internacional etc e realmente você tem vários esquemas que mostram como que a descoberta vai ser levada até o mercado mas aquilo que até o Juliano apontou que eu sempre falo no Vale da Morte é nesse meio de tempo que os projetos param você não tem entre o pesquisador que na bancada achou alguma desculpa uma molécula nova até essa molécula nova chegar no paciente é um é uma complicação muito grande é onde está o problema é onde estão os obstáculos então isso é que a gente na realidade na medicina internacional na inovação nas parcerias é onde está o buraco não só na Fiocruz praticamente em toda a instituição do mundo sente essa necessidade tá então o hiato é exatamente na pesquisa internacional é um dos hiatos grandes e que esse hiato inclusive foi gerado porque pelo modelo linear se dizia invista em pesquisa básica o resto acontece automaticamente a indústria fará o resto não faz principalmente nas áreas de doença de saúde e pobreza nós publicamos um artigo em 2012 que eu acho que também tem algumas coisas interessantes a gente estudou um pouco a Fiocruz e a pesquisa internacional eu não vou falar o artigo todo mas só algumas coisas desde 70 quando se começou a pensar que a Fiocruz tinha que ser novamente importante que começou a haver investimentos em equipar a Fiocruz um dos primeiros grandes impulsos foi ainda na época do Geyser a criação do sem microscópio eletrônico então eram equipamentos multi-usuários e que isso foi descrito interessante pelo pessoal lá do Bernardo no Instituto depois na década de 80 se começou a investir em algumas core facilities e aí está um artigo do Sérgio Coutinho nos 10 anos da primeira plataforma de citometria de fluxo da Fiocruz depois veio o PDT o PDT que criou uma rede de plataformas tecnológicas que uniu as plataformas do Brasil todo da Fiocruz e você tinha já um começo de investimento em plataformas tecnológicas ao longo do país e agora a gente está na época que eu costumo dizer que a gente está agora criando uma aglomeração tecnológica da Fiocruz que é algo muito importante em todas as áreas esse artigo aqui fala de como as aglomerações tecnológicas basicamente é você ter uma aglomeração real ou virtual como impulsionador de inovação quando você tem um parque tecnológico a gente se viu isso na Unicamp em redor da Unicamp você tem uma aglomeração de empresas e instituições que trabalham eletrônica e talvez a Fiocruz possa vir a ser a criação de um centro de aglomeração tecnológica em todo o país mas isso é importante você não assume uma liderança em inovação sem você ter uma infraestrutura grande por isso que eu vi com tanto otimismo o movimento de biomanguinhos para criar uma empresa porque eu acho que isso está exatamente dentro disso bom como é que a gente pode fortalecer então um sistema de inovação nosso primeiro acho que a gente tem que investir ainda em pesquisa internacional esse ainda é um buraco e tem que se tratar disso a gente tem que consolidar a nossa aglomeração tecnológica o papel primordial das unidades regionais eu vou dar o exemplo do IBMP fortalecer o CRB e a questão do financiamento vou falar no fundo da Fiotec e na Embrap que eu acho que são coisas importantes bom no metrô de Londres sempre tem o Mind the Gap quando você vai tomar o metrô de Londres sempre tem lá no trilho Mind the Gap tome cuidado com o hiato você pode cair pois agora tem no áudio já fala cuidado quando descer Mind the Gap então veja esses dois grandes projetos estruturantes o CIPBR e o CDTS é exatamente a intenção da Fiocruz de trabalhar nessa área que precisa de critérios diferentes avaliação diferente nem é por publicação de paper nem é por produção a gente está trabalhando no meio do caminho sabe então a gente tem que o que o Bim Manho está fazendo lá na área de produção a gente está começando a fazer também muito no CDTS infelizmente o prédio atrasou mas segundo o Pedro até o final desse mês a nova licitação está pronta e a coisa vai andar esperemos bom unidade a importância de áreas regionais eu peguei dois cidades que o Samuel me passou veja a Fiocruz no Paraná é recente 99 2000 e em 2015 você pega já o que o que o Paraná fez é impressionante é impressionante e eu diria um modelo novo de centro regional que agora outros também estão seguindo que já começou com a visão de pesquisa internacional de ajudar biomanguinhos de interagir com biomanguinhos de desenvolver diagnóstico o centro não foi criado lá para ser mais um produtor de paper só também tem uma produção de paper muito interessante mas é um centro que está trabalhando diretamente em em produção e inovação em saúde pública eu acho que esse é um caminho interessante mostrando como a gente pôde em 15 anos fazer uma unidade completamente nova com uma gestão nova eu sempre tenho inveja então ele tem um cartão de crédito compra as coisas um cartão de crédito por conta da interação com o Tecpar e outros queria eu ter um cartão de crédito para fazer as compras do CDTS também então ele tem inovação e gestão tem inovação e gestão muito interessante que foi criado desde que o Samuel foi para lá ele disse assim não lá eu acho que eu vou ter um sistema de gestão um pouco mais ágil outra coisa nós somos agora Fiocruz agora infelizmente a Claude não está aqui ela está a Unicamp mas o CRB foi um ganho grande que a Fiocruz teve a Fiocruz hoje tem uma um papel muito importante na questão de a gente tratava muito coleção de organismos como uma coisa mais de passatempo o pesquisador tinha lá suas coleções trocava um com o outro gente micro-organismo é a base da biotecnologia bilionária bilionária produção de aminoácidos produção de monoclonal produção de monoclonal sabe você tem e a gente tem com uma com os CRBs nós temos um uma função primordial porque os CRBs na saúde é a Fiocruz a instituição chefe inclusive uma das nossas coleções a coleção de Leishmania é certificada ou seja é uma outra coisa que adiciona ao nosso sistema de inovação financiamento e inovação dois livros que eu aconselho vocês a lerem esse é um os dois da Mariana Mazzucato professora da Universidade Sussex e da da Social Policy Unite e porque é sobre o papel do Estado na inovação vamos fugir daquela verdade neoliberal que o Estado tem que ser forte e esvaziado porque o resto é que são as empresas que vão fazer inovação ela mostra claramente que as grandes inovações ela tem um capítulo só sobre o iPhone como que só aconteceram por causa de investimento direto do Estado fortalecido para isso e porque ela tem um leão e um gatinho que alguns Estados se comportam como leão outros se comportam como gatinho e assumem que são que são um atrapalho que devem ficar pequeno e que enfim vamos vamos enxugar o Estado que aí a gente avança hoje ouvindo o Simão numa rádio agora o novo modo dele assim não é mais joga pedra não é genia joga pedra no Levi porque se ele se a gente vai virar um Estado gatinho a gente está perdido tá e o outro livro da Mariana junto com Caetano Pena Caetano Penha Pena ele inclusive vai ter ele vai entrevistar o Gadelha agora dia 7 amanhã ele é professor agora da UFRJ e eles dois organizaram um grande evento em Londres onde estava grandes autores estava o Luciano Coutinho pelo Brasil estava o Banco Central Europeu e mostrando a importância de financiamento dirigido para a inovação esse negócio assim cortar linear todo mundo isso é uma tragédia ou seja a gente tem que em particular em momentos de crise privilegiar o financiamento que vai tirar a agenda da crise sabe então quando eu vejo os cortes no orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia isso é suicídio é tiro no pé sabe pega as experiências já publicadas esses dois livros são fundamentais estão na Amazon e se não me engano tem inversão Kindle também uma coisa uma novidade que a gente gostou muito quando a gente teve uma reunião lá do Fórum da Regionais em Belo Horizonte foi o Zuma o Maurício Zuma contar para a gente que está se organizando o Fundo Fiotec de Fomento e Inovação que agora virou 3FI Fundo Fiotec de Fomento 3F então 3FI e que já vai fazer um projeto piloto esse ano de 2 milhões mas a ideia a Fiotec está cada vez mais poderosa financeiramente então a ideia seria dizer Fiotec vamos fazer o Mission Oriented Finance então eu acho que esse fundo pode ser uma questão importante para para o sistema de Fiocruz Inovação e esse modelo esse início já é assim digamos vamos esquentar os motores já fazendo uma uma tentativa inicial importantíssimo a Fiocruz está fazendo agora uma solicitação para virar uma unidade Embrap para quem não sabe a Embrap é uma nova organização que financia projetos desde que hajam 3 grandes atores uma instituição de ciência e tecnologia uma empresa privada e a própria Embrap mas ela só vai financiar se a instituição de ciência e tecnologia já demonstrou que recebeu recursos do setor privado ou seja que já há uma interação não é uma interação planejada interação já real isso provado o financiamento é um terço um terço um terço a Embrap coloca um terço a empresa um terço e a unidade de ciência e tecnologia um terço salário de pesquisador instalações chamado contribuição in kind a Fiocruz está tentando virar uma unidade Embrap na Fiocruz não acho que será Biomanguinhos porque não é a instituição toda é quem aplica que vira uma unidade Embrap aquilo não é extrapolar para o resto da instituição mas isso pode ser uma grande fonte não só de recursos mas de auxiliar a gestão porque você vai estar diretamente tendo que trabalhar com o setor a Fiocruz já faz isso muito Biomanguinhos faz isso com o Glaxo com várias companhias mas se a gente consegue isso se a Fiocruz consegue isso vai ser uma espécie sede de qualidade Embrap que a gente está virando algo importante bom então algumas ideias para a organização do sistema muitas delas geradas no fórum das unidades regionais a presidência tem sentido falta de um conselho estratégico que mais ou menos se cria uma instância de analisar as demandas que chegam a Fiocruz a potencialidade o potencial técnico científico ético de cada projeto muita gente com grandes promessas quando a gente vai analisar direitinho aquilo não tem nenhuma possibilidade de ser depois um produto real então a Fiocruz tem falado muito no conselho estratégico para essa área de inovação que teria inclusive recomendações para dizer go no go porque muitas vezes o pesquisador vai ser difícil para dizer o gol para um projeto dele aquilo é a coisa preferida dele ele vai sempre dizer que tem um grande potencial enfim é bom ter uma instituição que possa avaliar aquilo criticamente a gente tem que estruturar um sistema em rede envolvendo muito mais as unidades regionais de modo que essa aglomeração tecnológica que a gente tem vira uma aglomeração tecnológica real e virtual elas estão aí mas muitas vezes eu fiquei impressionado agora a gente visitei o Agil Magalhães fazia tempo que eu não ia lá e a estrutura do Agil Magalhães ficou muito interessante a unidade de vírus que eles tem lá em cima sabe também mostra que é um centro que está virando uma outra coisa então a gente tem que pensar nas unidades regionais como parte da aglomeração tecnológica nossa a gente pode ter grandes projetos que a gente delocalize olha essa parte é feita aqui essa parte é feita ali trabalhar de um modo compartilhado o CDTS a presidente está vendo um pouco o fórum de regionais também uma espécie de um gestor da articulação disso isso saiu no fórum de regionais em Belo Horizonte e outra coisa vamos ver se a Fiotec realmente vai assumir um papel interessante coordenado estruturado de financiamento bom eu transformei isso tudo numa ideia isso é só uma ideia não é nem proposta para aprovação mas que teriam as seguintes coisas a gente recebe muitas demandas e o principal seriam as demandas que vem do SUS eu acho a gente tem que ver muito o que é que o ministério precisa então eu diria assim quais são as demandas do SUS isso seria o caminho normal seria pela presidência e aí teria um conselho estratégico que faria uma análise inicial recomenda não decide não seria um conselho de decisão é um conselho de recomendação à presidência e isso entraria numa rede onde estão as unidades hospitalares a unidade de regionais a unidade de produção tudo e a gente poderia ser uma espécie de isso foi incluído proposto pelo fórum de regionais isso não foi na minha cabeça disseram olha por que a gente não cria uma instância em que comece a articular essa demanda toda e no final você teria o financiamento da Fiotec que está ali e outros Embrap e aquilo poderia então quer dizer os produtos as demandas que passassem iriam construir o portfólio do sistema em ferro com inovação que eu naquele ali por causa do tamanho eu botei fio e nova que se bem oleado se bem lubrificado daria os produtos que a gente precisa para o SUS eu acho que isso é uma proposta uma ideia para a gente discutir as regionais gostaram muito porque eles estão vendo agora que num esquema de rede eles poderiam trabalhar muito e teria sim uma espécie de uma instância CDTS gestec que nós não vamos virar unidade nós somos um projeto de presidência então seria uma espécie de locos onde a gente poderia tentar organizar essa rede que atualmente rede é a maneira fundamental do trabalho ok é isso aí muito obrigado obrigado obrigado